para o Youtube na internet. Então é só ir lá pesquisar no Google Quinta Cult e vocês vão ver vídeo de todos os eventos nossos. E nós vamos pedir a Edilson Celestino que fale um pouco sobre o movimento cultural aqui da Serra. Ele que faz parte do Conselho Municipal de Cultura enquanto o pessoal que vai se apresentar, os nossos cantores que vão se apresentar neste momento se preparam. Eu gostaria de registrar a presença da proprietária da pousada. Pousada, qual o nome da pousada? Aroeira, Aroeira, Pousada Aroeira de Praia Grande aqui. Parabéns. E Carlos, eu tinha que falar aqui sobre a sua pousada. Fala aqui onde está organizado. Primeiro se apresenta aqui. Fala, senhor. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Goretti. Eu tive a honra de ser diretora de turismo da Serra durante cinco anos. De 90 a 95... Aliás, de 90 a 95... Não, desculpa. De 95 a 2001. E é um município que eu tenho uma verdadeira paixão. Eu sou de fundão. E trabalho com turismo há 25 anos. E assim, a Sueli trabalhou com a gente também, na época, no mesmo período, na primeira gestão. Então, assim, eu conheço a serra. Dizem que os de fora, quando vêm para a serra, são chamados de serraques. E o verdadeiro serrano, o sentido do verdadeiro serrano é muito interessante. E eu tenho muita paixão e muito carinho pelo serrano e pelo município da Serra. Dos 23 quilômetros de litoral que tem. Eu posso falar que eu conheço a serra com a palma da minha mão. Às vezes, mais que o próprio serrano, porque eu vivi e conheci cada pedaço. Que nós iniciamos o agroturismo no município. Nós fizemos um trabalho muito sério no período de gestões passadas. Mas que nós demos uma verdadeira razão e sentido do que a serra precisava em relação ao turismo. Tem muita coisa por vir ainda. Tem um potencial fabuloso. Mas, com certeza, nós conseguimos elencar muitas coisas que precisavam ser feitas. E isso as coisas foram acontecendo. Então, com seriedade, com profissionalismo, a nossa intenção é sempre estar somando com o município. Que fundão, nada mais justo de estar aqui do lado que o Praia Grande, em Nova Almeida. A gente trabalha em conjunto. Eu acho que não podemos jamais falar em turismo sem falar nessas duas irmãs, nessas duas amigas que é contada pelo Rio Reis Magos. Então, todos os sentidos, quando o Clare convidou, eu falei assim, eu quero conhecer o projeto. Eu acho que a gente tem que fazer essa integração com o fundão também. E eu acho que é uma forma da gente poder estar fazendo e acrescentando, trazendo jovens para cá. Acabei de conversar com o senhoria agora. Para surgir esse movimento cult mesmo. Cult com jovens, com a melhor idade, com todos que pudermos. A gente tem que tentar fazer esse movimento para tentar ter esse momento cultural. Nós precisamos disso. O jovem precisa disso. Ele tem que saber o que é arte, o que é cultura, o que é uma poesia. Ele tem que valorizar a terra. Então, é nessa valorização, nesse sentimento de pertencimento, que a gente precisa enaltecer e buscar esses nossos valores. É esse resgate pela cultura. Ok? Bem-vindos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tá bom. Que bom o que você falou aqui sobre a nossa serra também, né? Você já participou. Está convidada também para entrar na academia. Se quiser, temos 11 vagas. 11 vagas. É só apresentar o currículo, entendeu? É. E mandar fazer o fardão, que é uma costureira no ateliê de costura lá em Itacoara. Em Itacoara. Todos os acadêmicos fizeram o fardão lá nessa costureira, que ela já tem o padrão. Gostaria de dizer a todos que eu estou de fardão aqui, certo? Eu estou de fardão porque eu avisei a todos os acadêmicos. Ó, evento da academia, evento oficial, vamos de fardão e medalha. E medalha. Tem alguns acadêmicos que não colocam fardão porque estão envergonhados. Ficam vergonha. Mas não é para ter vergonha da academia. É para vir de fardão. Por favor, na próxima quinta, curte. Venha de fardão. Esse fardão não é para ficar um ano no guarda-roupa, não. E ser usado só no adversário da academia, não. É para ser usado em todos os eventos. Agora, quarta-feira, quarta-feira, Adi, Adi, presta atenção, Edilson. Quarta-feira tem a posse da primeira diretoria da academia de Aracruz. Foi fundada uma academia em Aracruz e a posse é quarta-feira agora. Quarta-feira agora. Magnória falou que vai comigo. Tem outras pessoas. Maria do Rosário vai comigo também. Falei, só entra no meu carro se tiver com fardão. Nós temos que ir lá na posse com o nosso fardão. Nós estaremos representando a nossa academia da Serra. Temos que ir de fardão. Isso é para ser usado. É para ser usado nos eventos culturais. Ainda mais quando é a quinta-feira, que é um evento da Academia de Letras e Arte na Serra e do nosso Clube dos Trovadores Cachau. É isso aí, pessoal. Por isso que eu digo que eu estou aqui de fardão e gostaria. Machadinho, quero você na academia também. Certo que eu sei do seu valor. Sei que você agora não fica mais vendendo livro para o jovem. Mas os jovens das escolas estão reclamando, hein? Porque se ele te trouxe para cá, te chamou e você agora não pode mais ir nas escolas. Mas você tinha que ir nas escolas, retornar, porque aquele trabalho é um trabalho maravilhoso. Desde lá de Ouro Preto para cá, essas cidades todas já conhecem o Machadinho, que ele entra em tudo quanto é escola. Eu estava andando lá no meu bairro, eu olhei com o Salles um dia e estava o Machadinho lá na escola, reclamando as poesias e vendendo livro. É isso aí. Pessoal, está tudo pronto aí? Eu estou enchendo linguiça aqui para poder. Bom, a nossa quinta cult, a gente sempre tem rodada de poesia, depois a rodada de poesia, a apresentação de músicos convidados e depois, mais para o final, nós teremos as homenagens. A homenageada nossa é a cantora Ângela de Assis, que vai receber a comenda Mestre Álvaro. Posteriormente, os outros acadêmicos que já receberam, o Matusalém Dias de Moura, já recebeu também a comenda Mestre Álvaro, infelizmente teve que viajar, justificou a ausência dele. O Jailton Francisco já recebeu a comenda, está até com a comenda também, certo? E agora, daqui a pouco, nós vamos ter, então, a entrega da comenda Mestre Álvaro para a cantora Ângela de Assis, que é um talento, um valor daqui de Nova Almeida e do município da Serra e do Espírito Santo. Ela está aqui. Uma salva de palma para ela. Vamos animar aí, pessoal. Salva de palma aí para a Ângela de Assis. É isso aí. Com vocês, eu gostaria de passar a palavra agora para um de vocês. Quem vai falar em nome do grupo? Paulão. Paulão? Paulão, gostaria que você apresentasse, falasse o nome do grupo, entendeu? Apresentasse aí cada um dos componentes, tá? Está filmando aí? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nós temos o Nilson, violão de sete cordas, um dos mestres, um dos grandes valores que nós temos dentro de Nova Almeida, Nilson. Nós temos o Fabinho, o Fabinho também. O Fabinho que toca cavaquinho e toca pandeiro. E também um grande compositor, Nilson também compositor. Pode fazer parte da academia aí também, né? Afinal, são poetas. E eu, Paulo Terra, ou conhecido como Paulo Lundo Cavaco, também sou compositor. E fico carregando esse cavaquinho para ficar no meio dos rons, para ver se eu apareço um pouco. Vamos fazer uma apresentação para vocês aqui. Mas eu consigo.